Bem-vindos a mais um episódio do Café com Pense. O episódio de hoje foi uma sugestão do nosso amigo Marcel Faleiros, da empresa UV Pharma, lá do Paraná. E ele propôs que nós trouxéssemos para a mesa o assunto pessoas. Em um mundo tão digitalizado, globalizado, professor, muitas vezes, aparentemente, esquecemos desse fator tão importante que é o humano que está por trás de todas as mudanças. E a gente gostaria hoje, realmente, de colocar esse assunto na mesa e discutir quais são as habilidades, as capacidades que a indústria avícola precisa e também o que a indústria avícola pode oferecer para aqueles profissionais que querem se desenvolver e trabalhar nessa área tão interessante. Essa é uma área, Marcelo, que me conheces bem e tantos que estarão nos ouvindo. É uma das minhas preferências, porque não há como nós avançarmos em tecnologia por mais digitalizado que nós entendamos que seremos daqui para frente sem valorizar as pessoas e sem valorizar o conhecimento delas. Existe até um temor por parte de um grupo da sociedade de que todo esse processo de robotização seria uma condição que estaria excluindo as pessoas do dia a dia da nossa atividade dentro da propriedade rural. Eu, particularmente, não sofro dessa dúvida. Eu acho que toda a tecnologia vem para melhorar aquilo que nós chamamos de produtividade e também para fazer com que as atividades agrícolas sejam menos difíceis, sistemáticas, repetitivas. Então, quando nós pensamos em robotização como concorrente do ser humano, eu me lembro de uma frase que está escrita por aí, que diz que nós passaremos de usuários do robô para ser parceiro deles. Isso me faz todo sentido, quer dizer, ao invés de usá-los como uma ferramenta, nós vamos utilizá-los para o nosso bem, para minimizar algumas atividades que são rotineiras e indispensáveis. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de entender isso. Eu acho que a robotização não vem para tirar pessoas do mercado, ela vem para dar um trabalho, quem sabe, menos sistemático àqueles que estarão robotizados. E uma atividade muito mais intelectual e do bem-saber para as pessoas que estarão envolvidas com esse tipo de tecnologia. Nada melhor que deixar para os humanos a tarefa de pensar, já que essa ninguém pode substituir. Os próprios robôs serão feitos com algoritmos gerados por seres humanos. Por mais futurista que eu possa ser, eu não consigo imaginar robôs desenvolvendo algoritmos para outros robôs. Quem sabe, não é? Mas, no primeiro momento, por trás de toda essa parafernália de números e de conhecimento, sempre terá pessoas qualificadas para fazer que isso se torne uma tecnologia disruptiva, mas importante para a nossa rotina de trabalho no dia a dia. Sem dúvida. Professor, e dentro do aspecto prático disso, a gente percebe que para trabalhar na indústria vírgula, uma série de skills são necessários. As pessoas que queiram trabalhar nessa área precisam se desenvolver em várias formas de trabalho, não somente nos aspectos técnicos, mas também muitos aspectos humanos, já que o relacionamento com o produtor, o relacionamento com os funcionários, com os superiores, é algo que muitas vezes define a carreira de um profissional. E o professor tem um conceito muito interessante da questão da relação do conhecimento técnico com o conhecimento social e de outras áreas. Se puder conversar um pouquinho sobre como nós, na indústria vírgula, olhamos isso e correlacionamos esses conhecimentos técnicos e não técnicos. Esses dias alguém me perguntava quais seriam três características fundamentais para um profissional ou para qualquer cidadão ter uma vida profissional mais efetiva. E eu coloquei três que eu acho muito importantes. A primeira delas é resiliência, a segunda delas é disponibilidade e a terceira delas é trabalhar em equipe. O trabalhar em equipe pode, desde um trabalho que eu estou desenvolvendo em laboratório, com colaboradores, ou eu sendo colaborador de uma equipe, até aquele extensionista que decidiu isso com um propósito profissional de vida, se relacionando com o produtor rural. Toda cadeia de conhecimento passa por uma relação de fornecedor e receptor. Então, se nós conseguirmos entender que o ser humano tem que ir num processo de não ele ir só para frente, mas ele ir dentro de um contexto, faz com que as coisas andem mais rápido. O que eu chamo de trabalho em equipe. É eu tentar incorporar o meu conhecimento com o teu conhecimento de outros para que aquilo que nós estamos almejando seja mais efetivo. Então, dentro do meu ponto de vista, eu acho que isso passa a ser fundamental. Ou seja, ou você entende, e claro, né, Marcelo, desviando um pouco, tudo isso, quando eu também dizia resiliência, disponibilidade e trabalho em equipe, isso para mim chama-se paixão. Porque todo indivíduo que trabalha com essas três características é impossível que está fazendo um trabalho forçado. As pessoas às vezes dizem, não, mas o ser humano cada vez é mais pragmático, os milênios cada vez são mais pragmáticos. Quem sabe? Mas no fundo, no fundo, quem faz o que faz, considerando essas três situações, ele tem que trazer junto com ele a paixão. Porque no final das contas, é o prazer de fazer que faz tu fazer bem feito. E não somente porque tu está sendo exigido para fazer de uma certa maneira. Sem dúvida, professor. E chama muito a atenção que das três características que tu mencionaste, nenhuma delas é relacionada ao conhecimento técnico, porque supostamente essa é a base de estudo, né? Mas sem essas características, qualquer conhecimento técnico se torna obsoleto, né? É muito difícil alguém aplicar de forma correta o conhecimento sem ter essas habilidades secundárias, né? E algo que eu estava aqui pensando enquanto o professor comentava é Com essa mudança geracional, a gente percebe, principalmente no trabalho de extensão, muitos extensionistas cada vez mais jovens. Porém, o produtor rural não tem mudado com tamanha velocidade a sua geração. Então a gente vê uma população rural de produtores envelhecida e uma população de extensionistas bastante jovens. E como que eles dois podem conversar? Quais são as dificuldades que isso traz? E que os extensionistas precisam enfrentar para levar aquela geração mais envelhecida do campo a realmente entender que eles também têm algo a oferecer? Marcela, eu sempre vejo... Existe um tripé aqui de importante nesse negócio. Primeiro é o indivíduo, quer dizer, tu, eu, qualquer um. O outro, se esse indivíduo tiver formação universitária, é a universidade. E um terceiro ponto desse tripé seria a indústria. As universidades, por mais que ensinem na nossa área, tudo o que diz respeito à relação indivíduo-indivíduo, que são muito tratadas em outras carreiras, não é? Nós tratamos muito pouco disso, tanto na agronomia, na veterinária, na zootecnia. Então o sujeito termina indo para o mercado de trabalho muito intuitivamente. Eu prefiro lidar com seres humanos, então parece que eu tenho um perfil para ser extensionista. Mas isso é uma preferência, que às vezes é inata e não obrigatoriamente com nenhuma base de conhecimento. Porque muitos de nós, a gente tem que reconhecer como eu, nós viemos no meio urbano. Então quando eu comecei a ir para o meio rural, eu ia espontaneamente, mas com um conhecimento muito pequeno, nessa interface extensionista-produtor. O que eu acho importante, já que a universidade tem essa dificuldade, porque tem uma carreira com um programa técnico definido, e não é possível aumentar mais 20% da carga técnica nesta área, a empresa, ela deve entender isso. E ela entendendo isso, ela tem que ter duas atividades. Ou ela vai à universidade e começa a promover relações da empresa com a universidade em cursos paralelos de formação do indivíduo para atividades de extensão, ou ela esteja preparada ao receber esses jovens profissionais em dar um treinamento para eles antes que eles cheguem ao produtor. Porque se eles chegaram no produtor com o título de extensionista e não entender as particularidades de um produtor rural, você pode ter de 0 a 10 qualquer nota. Desde a frustração absoluta por parte do extensionista não extensionista, até o sucesso dele intuitivo. Por outro lado, lembra que tem um produtor que precisa dessa ajuda. Você colocou muito bem, o produtor rural vem envelhecendo. Então eu como jovem, eu tenho que estar preparado para levar uma mensagem para uma pessoa mais antiga, sem descaracterizar tudo o que ele fez na vida dele. Porque senão ele vai entender o que esse pequeno, esse jovem chega aqui dizendo para mim o que eu fiz durante 40 anos. Então eu acho que o que está faltando nos projetos... Outra coisa, extensionista na nossa área profissional, talvez seja a área mais difícil que tenha. Porque nós lidamos bem com tecnologia, nós lidamos bem com patologia, com nutrição, nós lidamos bem com números, de uma maneira geral. Mas nós obrigatoriamente não sabemos se lidaremos bem com as pessoas. Então, levar um jovem para trabalhar no meio rural sem ser devidamente treinado é um risco de perda coletiva. Perde o profissional, perde a empresa e sofre o produtor rural. Então eu acho que essa é uma atividade que daqui para frente merecerá uma atenção muito diferente do que nós demos daqui para trás. Professor, e dentro dessa área de extensão rural, quais são as características do profissional extensionista para alguém que está começando na carreira que o professor diria, vão para esse caminho, estudem isso e se preparem em áreas específicas, com um ou dois pontos que o professor acha importantes para um novo profissional na área de extensão? Eu acho que o profissional, de novo, eu vivi essa experiência, tanto como professor e depois vivendo as minhas idas. Eu acho que entender um pouquinho de psicologia, não precisa ser um psicólogo, mas entender um pouco de psicologia, buscar alguma informação. Não estou falando em autoajuda, estou falando em conhecimento acadêmico que trata disso. E que permite a gente entender um pouquinho essas relações interpessoais, que a maioria das vezes nós não aprendemos. Eu acho que isso é fundamental. Existe muita literatura sobre isso. Eu acho que você tem que estudar um pouquinho sobre liderança e ser liderado para entender a tua parte do jogo, que tem horas que tu serás o chefe, outras horas que tu serás o chefeado. Entender que esse jogo com o produtor é muito importante e por trás disso entender o valor dessa relação. Porque o extensionista, por mais difícil que seja a profissão dele, ele vai lá, passa as referências para o produtor e vai embora. E vai em uma outra propriedade, que é um outro produtor, que é uma outra mentalidade, que é uma outra cabeça, que é um grande desafio. Mas aquele produtor fica para trás. Aquele produtor tem que seguir a vida dele. Então se eu pudesse dizer aos profissionais que estão chegando que tratem de entender um pouquinho melhor as relações interpessoais, para poder ser mais proativo nessas dificuldades que ele vai enfrentar. Indiscutivelmente vai enfrentar. Professor, e quanto aos gestores? Que desafios os gestores hoje com a geração, novos milênios, e a relação que os milênios têm com o trabalho? Que desafio a gente pode falar para os gestores e as lideranças da avicultura hoje? Para mim, o gestor é a chave desse jogo. Porque lá no meu tempo, quando eu era jovem, o tema gestão quase que se misturava como imposição. Ou seja, a regra do jogo era essa, e eu afrentava para ti, e você aceitava ou não? Como eu venho de uma geração que o aceitar significava permanecer no trabalho, a gente se moldava. Essa geração que está chegando hoje, ela é uma geração completamente diferente. Primeiro, ela gostaria de ser gestora. Nós estamos esquecendo disso. Então, o gestor tem que transformar o jovem profissional em co-gestor. Cada um desses novos profissionais, ele tem que, desde que ele entra no jogo, ele tem que ter responsabilidade por um pequeno projeto, por uma grande atividade. Esse gestor impositivo, esse gestor que vem com todas as regras definidas, o profissional de hoje só aceita isso na medida em que ele não tem opção. Na medida que ele tiver opção, e à medida que ele vai entrando no mercado de trabalho, as opções vão aparecendo, ele vai procurando sair fora desse jogo. Então, para mim, o grande desafio do gestor hoje é manter os geridos felizes. É manter os geridos sempre naquela proporção de que eu também estou contribuindo. Eu também estou fazendo a diferença. Eu não estou cumprindo tarefa. E não é fácil. Não é fácil porque se tu vem com a cabeça para que a regra do jogo é essa, e tu tem que flexibilizar para manter todo mundo entusiasmado, você tem que primeiro mudar. Porque o jovem já veio assim. Então, quando falam dos milênios, eu acho que não tem nada de problema, não. Primeiro que não tem saída. Milênios são milênios, representam pelo mínimo um quarto da sociedade mundial, dentro dessa faixa etária. Então, não é uma exceção. É um montão. E esses milênios estão nos passando mensagens. Ou eles se comprometem com o processo de produção, ou eles vão transferir para o gestor a responsabilidade de não tê-los feito feliz. E daí, quando ele sente que não está feliz, o que ele faz? Ele vai para outro lugar. Então, eu não vejo muita dificuldade nessa nova geração. O que eu vejo a dificuldade é nós, gestores, porque estamos com a posição hierarquicamente acima, é sair da famosa pirâmide hierárquica e entrar para um processo plano, onde eu hoje sou o chefe, mas daqui a meia hora eu posso não ser mais o chefe em um determinado tipo de discussão. Isso, Marcelo, para alguns de nós, e quem sabe para todos nós, não é fácil. Temos que vencer essas dificuldades. Agora, o nosso negócio é ser humano. Eu sempre digo, eu como profissional e tu como profissional, você lida com profissionais, que lidam com outros profissionais, e que esses talvez é que estarão lidando com os animais. Então, você diz assim, eu sou veterinário para lidar com os animais. Não, é muito provável que vai lidar com um técnico que lida com um técnico, que lida com um produtor, que lida com um animal. Então, às vezes, você nem chega no animal. A grande transformação, a grande disrupção, é entender as pessoas e tirar o proveito delas que sejam felizes. A maioria das vezes, não é bem assim que funciona. E essa busca por felicidade é ainda mais vista nas gerações mais novas, onde a busca por propósito, por entender a sua função dentro de um todo, está cada vez mais evidente. Por isso que eles estão hoje, os jovens, eles fazem do que eu não... Primeiro, que na minha época eu não tinha. Quando eu digo minha época, eu estou falando de 40 anos atrás, né? Mas hoje, um profissional, quando vai trabalhar numa empresa, ele entra na internet, ele já conhece tudo sobre a empresa. Se ele tem, por competência, oportunidade de escolher, ele, quando vai para uma entrevista, ele já sabe a maioria das perguntas que serão feitas. Porque os valores daquela empresa estão já divulgados em algum lugar. Quando, veja bem, quando lá, na década de 70, que eu procurava a minha primeira oportunidade profissional, isso não existia. A gente ia em psicólogos profissionais para dar uma certa ideia para a gente tipo o que seria a função, etc. Não. Porque tu iria... Hoje não, hoje você tem instrumentos importantes e você não chega numa empresa de uma maneira desconhecida. E o jovem faz isso. O jovem tem a habilidade de lidar com isso. E ele vai dizer, eu prefiro ou não prefiro. E eles hoje, nessa juventude que está aí, eles conseguem ser muito mais autênticos nesse sentido. E isso para o gestor é um desafio. Então, essa discussão é que às vezes deixa o gestor meio contra o aparelho. Sim. E mais, Marcelo, quando você tem um grupo e nós vivemos essa experiência, que você tem 20 pessoas no teu departamento, onde todos têm suas preferências, onde todos têm as suas características, como é que o gestor consegue entender e tirar proveito se não dedicar tempo para escutá-los. Isso é outra coisa que falta muito para a gente. A gente tem tanta atividade, tem tanto compromisso, tem tantas responsabilidades, que falta o mais importante, que é o tempo para ouvir. E o gerido, ele gosta de falar. Ele gosta de se expressar. Ele também quer ser parte ativa dessa grande filme. Ele não quer ser só coadjuvante. e se o gestor não perceber isso, ele, quando menos espera, ele perde grandes nomes do seu time, porque a pessoa diz assim, o mais do mesmo o resto da vida e vai embora. Essa geração vai embora, você sabe disso. É uma realidade muito diferente. As mudanças geracionais, elas aparentemente estão acontecendo cada vez mais rápido. Eu acho que a gente discutiu um pouco sobre a questão, o papel da pessoa, do funcionário, extensionista, o papel do gestor. Certamente, em outros episódios, a gente vai ter chance de falar sobre o consumidor, que é um mundo à parte, que tem mudado muito também. E, por outro lado, aqui a gente pode discutir uma outra perspectiva que se alinha ao lado do produtor. O que o produtor também tem mudado. As características das segundas gerações. Eu mesmo tenho vivido isso na minha família. Minha esposa é uma segunda geração que não era produtora e agora é produtora de frango. E ela vem com outra cabeça. Então, realmente, eu queria escutar do professor o que você tem a dizer com essas andanças aí pelo mundo. Como o produtor tem sentido essa mudança geracional nos novos rurais, por assim dizer. E como isso vai afetar tanto as empresas na sua relação com o produtor e mesmo o perfil dos profissionais extensionistas que vão lidar com essas novas gerações muito mais questionantes, muito mais ligada a números, ligada não ao amor tanto à atividade, mas sim ao que a atividade representa no entodo da produção rural. Se tu pega, por exemplo, a minha carreira extensionista, eu comecei já como professor na universidade e trabalhando com o serviço de extensão no Rio Grande do Sul, em matéria. Foi o meu grande aprendizado, foi a minha grande escola na relação indivíduo-indivíduo. Mas quando nós visitávamos um produtor naquela época, esse indivíduo tinha lá seis ou oito ou dez reprodutoras, suíno, vivia com mais um pouco de milho e vivia com a agricultura. Na verdade, naquela época, o receio estava começando. E aquilo ali era quase que uma atividade que não tinha alternativa. Ele nasceu ali e aquilo ali era assim. Só que esses produtores, eles definiram que eles não queriam obrigatoriamente que aquilo fosse a saída para os filhos deles. E muitos dos filhos, com um esforço bárbaro do produtor, foram para fora estudar. E foi interessante, porque daí houve um espaço, um buraco aqui, que a grande maioria saiu fora do meio rural e foi tocar a vida em outras atividades. Com o orgulho dos pais, maravilhoso. Quer dizer, eu consegui fazer meu filho uma pessoa diferente de mim dessa vida tão difícil. O que eu tenho observado, ainda não de uma maneira intensa, mas acontecendo, que muitos desses filhos dos produtores, não digo muitos, mas alguns, começam a voltar para a propriedade. Só com uma diferença, eles não querem voltar mais como produtores rurais. Eles, com a formação que tiveram, eles querem voltar como empresários rurais. Eles estão voltando para a propriedade porque eles conseguem fazer conta e dizer assim, essa atividade agrícola me remunera de tal forma que esse valor que eu teria de remuneração no meio rural não me dá na área urbana. E volta. Só que ele volta com outra formação. ele foi formado para ser empresário agrícola. Um dia desse, eu estava numa propriedade que a colega, digo colega, uma zootecnista, e que é o caso da família de vocês, especificamente, mas a zootecnista tinha mestrado em produção animal. A minha conversa com essa jovem, ela não pode dizer assim, faça isso, faça aquilo, muda aquilo. Não, ela vai querer saber por quê. Porque ela deve já estar fazendo no conceito dela o que está certo. Então, quando eu discutir com uma pessoa dessas, não é absolutamente com nenhuma chance impositiva. Porque os porquês, ela vai querendo entendê-los. Então, você muda até a visão do extensionista, aquele sujeito da imposição, da inflexibilidade, as coisas têm que ser de acordo com o protocolo, com uma forma, quem sabe, um pouco mais negociada e mais compartilhada. Até porque a fonte de informação, antigamente era o extensionista e hoje já a fonte de informação está no celular. De qualquer produtor, grangeiro, extensionista, todo mundo tem informação. Então, o produtor tem muito mais chance de argumentar, de contrapor, de entender os porquês. A conversa sem fundamento já não cola mais, né, professor? E um ponto que a gente percebe também que com essas novas gerações vem um quesito, uma preocupação muito forte em sustentabilidade. Esses novos rurais, as pessoas que retornaram da cidade depois de estudar, eles não vêm só com foco em produtividade, em olhar o retorno financeiro de forma pura. Também vem muitas pessoas que estão com uma visão além disso, né, de olhar para trás, agradecer o que a família fez, mas também visar o futuro numa questão mais sustentável da produção. E tu viu, né, Marcelo? Quando se fala em sustentabilidade, a gente também tem que olhar isso. Esses produtores que estão com a minha idade, o entendimento de sustentabilidade era diferente. Ele está ali em 10 hectares, te coloca na posição de um indivíduo desses em 10 hectares que tem que sustentar uma família de 5, 6 ou 7 pessoas sem ter pressão da sociedade que também não sabia o que era isso. Sustentabilidade é uma palavra que não tem 50 anos pelo uso que tem e se tornou alguma coisa que a ONU passou a ser firme com relação a isso, tem 25 anos. Então, nem nós sabíamos o que era sustentabilidade. Só que essas pessoas mais jovens, elas são expostas a um universo de conhecimento que esse produtor não tinha. Então, evidentemente, ela discute saco plástico que o produtor lá não discutia. Ela discute a derrubada de uma árvore que o produtor lá precisava derrubar porque ele precisava daquela lenha para aquecer o seu fogão. E ele não entendia isso, ele estava precisando sobreviver naquelas condições precárias, muitas vezes. Hoje, não. Hoje, esse indivíduo volta para a propriedade com uma cultura diferenciada e vai por em prática. Porque cada ação que ele fizer, ele vai ter, ele sabe que terá uma consequência. Professor, e essa mudança geracional do campo também certamente afeta o equilíbrio entre a indústria e o produtor rural? Sem dúvida, Marcelo. Porque se você nos dá conta, nós temos que nos dar conta do seguinte, o jogo mudou. As pessoas que estão ficando no meio rural não são mais produtores rurais do jeito que a gente via no passado. São pessoas que sabem, começam a saber fazer contas e aqueles que não sabem serão os próximos perdedores desse jogo. E a indústria tem que entender isso. Então, a relação de forças, ela muda. Você dizia, e é um fato, hoje os produtores de uma mesma instituição, eles se conversam por WhatsApp. Eles têm o seu grupo de discussão. Então, o técnico, se não fizer parte destes grupos para entender o que todo mundo está pensando, ele fica isolado. porque as ações terão um outro rumo. Então, a indústria tem que estar preparada com isso. A indústria tem que avançar. E digo mais, a indústria tem que entender que ela é a responsável da mudança e não o contrário. Ela tem que ser ativa na mudança e não reativa. Ou seja, ela tem que se modernizar numa velocidade maior do que o próprio produtor para que ela possa ser responsável pelas mudanças e não acolhê-las de uma maneira quase que impositiva no caminho inverso, que é do produtor para a indústria. Isso é um processo complexo, porque, primeiro, isso sempre acontecia, do seu ponto de vista social, de um processo muito lento. Essas mudanças hoje são muito rápidas. Então, quem não se tocar chega por último. Então, para mim, é muito complexo isso, mas muito importante. Bom, professor, eu espero que a gente tenha respondido ao questionamento e à sugestão do Marcel. E eu queria pedir uma última frase para quem está entrando a trabalhar na avicultura. Qual a mensagem que o professor deixa de boas-vindas ao mundo avícola? Bom, primeiro, eu também quero agradecer ao Marcel pela participação já no nosso Café com Pens. Excelente tema, aliás, um dos meus preferidos. E dizer, Marcelo, é o seguinte, todo profissional tem que ter prazer naquilo que faço. Essa é a palavra, vamos dizer, chave. Se não está feliz, troca. Troca, porque senão você vai ser um infeliz e vocês têm um problema que eu não terei. Vocês não terão mais aposentadoria, vocês durarão muito, graças a Deus. Então, é importante que vocês sejam felizes naquilo que vocês estão trabalhando. Para os jovens, que eu assumo que vêm da universidade com uma formação básica, técnica, minimamente suficiente, essas pessoas têm que entender o que é um processo coletivo. Ou seja, você tem que, mesmo sendo um sanitarista, você tem que entender um pouco de outras atividades. E, de novo, não é entender de nutrição, não é entender de farmacologia melhor ou modelos matemáticos, não é entender de relações interpessoais. É estudar um pouquinho mais como os seres humanos estão se manejando. As pessoas querem ser pragmáticas num ambiente que não é pragmático. E o ambiente não é pragmático mesmo, porque toda vez que envolve o ser humano, não adianta ter número de CPF. O número de CPF é uma coisa pragmática. O ser humano gosta de ser chamado Mário Pens, Marcelo Dalmagro. E, para fazer isso, você tem que olhar as perspectivas de uma maneira diferente. Mas eu sempre vou defender, né, Marcelo, é tão bonita todas as atividades profissionais e que a gente escolhe aquela que faz a gente mais feliz. Alguns dizem, ah, mas a remuneração é importante. Claro que a remuneração é importante, mas ela não é só. O que é mais importante é você ter uma remuneração mínima digna e perspectivas de crescimento e, por último, reconhecimento por aqueles que te administram. Se você consegue isso na tua vida, a chance de ser infeliz é menor. Pelo menos eu defendo isso nessa nossa rodada de café com pênis. Perfeito, professor. Em resumo, o sucesso nessa atividade não existe sucesso individual, certo? Quem trabalhar sozinho vai terminar sozinho. Exato. Bom, professor, muito obrigado de novo. Foi uma aula de pessoas, um tema que a gente gosta sempre de escutar o professor falar. Muito obrigado a todos vocês por terem escutado hoje, acompanhado e mandem novamente suas sugestões para o e-mail ou para o WhatsApp do Café com Pênis que nós selecionaremos novos temas para as próximas rodadas. até breve e nos vemos no próximo Café com Pênis. Sem dúvida, Marcial. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau.